Esse automóvel Volkswagen aí é na frente do Hotel Avenida, Hotel Amarelo, e nos fundos aparece o posto do Rezere, que hoje já foi demolido e encontra-se o prédio do Banco do Brasil. Perfeito. Nós temos também, evidentemente, que o entretenimento que se buscava na época eram de poucas opções. Nós temos outra fotografia aqui, seu filho. Essa aqui é já do Clube Era Alcária também, na época. Exatamente. Essa é a fotografia onde aparece a piazada, como se diz, num baile. Os jovens da época. Os jovens da época, num baile. Perfeito. Nós temos outra aqui também, e que também é do Clube Recreativo Era Alcária, e nós gostaríamos que o senhor nos repassasse em que circunstância se desenvolveu esse fato, principalmente. Essa fotografia é nos anos de 1970, onde foi passada a posta nova diretoria, em que eu participei como tesoureiro. Enquanto o senhor Diniz Bezos participando da equipe do CRA, e o senhor Lavo Herbes e o Valmiro Rezere, enquanto que recebemos a transferência da presidência do senhor Adir Pedro Fontana Macanhã. Perfeito. Seu filho, o senhor também na comunidade tem a participação, isso já desde 1978, como juiz de paz. De que forma que o senhor recebeu essa função também, e evidentemente os motivos que levam a permanecer desenvolvendo essa atividade já até o ano de 1996 também, conciliando com outras tantas atividades atualmente. Bom, a função do juiz de paz, eu fui nomeado pelo governador em 1978, Antônio Carlos Condor Reis, na época, inclusive no dia do meu aniversário, 14 de março, e recebida por indicação do Carlos Vacheque, que era o juiz de paz na época. E a gente está segurando essa vaga, como diz o outro, um serviço gratuito para o Estado, né, e para não ser nomeado, digamos, pela justiça como secretário das eleições, não ser jurado, né. O senhor teve essa participação também como secretário, como jurado também? Foi, inicialmente, das eleições até 1978, quando fui nomeado juiz de paz, quase em todas as eleições eu fui secretário-geral das eleições, né. E participei de três júris também como nativa, no caso, além de ser jurado durante mais de 15 anos. Inclusive nas outras funções também, como despachante também exerce, ou exerceu outras atividades relacionadas à categoria também, senhor senhor? Como despachante fui desde 1978. Como contabilista, mais precisamente, né. Junto com o Ouro Controle, junto com o Raulinho Bogo, né, onde trabalhei aos 18 anos, né. E depois, em 1985, fui cuidar a rádio só e o despachante, né, porque... Como contabilista também representando o Conselho Regional também? Exatamente, fui delegado dos contabilistas durante 10 anos. E isso em 1985, quando saí do Ouro Controle, eu indiquei o senhor de Lico, o José Alberto Erdos, para ocupar essa função que também está ocupando até hoje. Perfeito. Nós temos aqui agora outra fotografia, que nós gostaríamos que o senhor nos repassasse, até porque essa fotografia não é de São Lourenço do Oeste. E quais são essas pessoas e em que situação também está sendo repassada? Essa fotografia é de minha família, de meus pais e meus irmãos em Santa Cruz do Sul. Estamos em 10, quando dá 50 anos de casado dos pais da festa. Qual é o nome dos seus pais? O pai é Manuel Codofreiro Rippler e a mãe é Dona Helena Rippler. O senhor constituiu família em Santa Cruz ou aqui em São Lourenço do Oeste? Eu casei pelo religioso em Santa Cruz do Sul e pelo civil em São Lourenço do Oeste. A minha esposa, Iris Rippler, veio de Santa Cruz do Sul. Inclusive, fruto desse matrimônio também teve três filhos. Três filhos, o Luiz Carlos, o Paulo Henrique e o Daniel Rodrigo. Nós temos aqui outra fotografia também, né? E que situação é essa aqui, seu filho? Essa fotografia é do batizado do Daniel Rodrigo. Nós vamos aproveitar aqui também, tem mais uma fotografia, onde estão outros dois filhos também do casal, né? Em frente à empresa também, Rádio 12, né? Exatamente. Essa aí é o Paulinho Henrique e o Daniel e mais dois afiliados. Dois afiliados, perfeito. Agora nós vamos abrir um parênteses também para falarmos um pouco da Rádio 12 de Maio. Até porque o seu filho faz parte desde a sua fundação. Como é que foi esse processo de criação de uma emissora de rádio, numa cidade pequena, pode-se assim dizer, como era São Lourenço do Oeste já em 1980, na época em que foi criada a emissora? De que forma vocês, quando que foi tomada essa decisão para constituir uma empresa de comunicação aqui em São Lourenço? Bom, isso foi em 1978. O deputado federal João Cândido Linhares trouxe o seu Giovanni de Lima para São Lourenço do Oeste para ver da possibilidade e da intenção de colocarmos uma emissora de rádio em São Lourenço do Oeste. Eu não tinha dinheiro, mas fui convidado, né? Como era ver a dona época, o pessoal disse que eu não podia ficar fora, né? Então, entrei nessa e fui até o fim. Qual é o total de sócios que tinha? Na época foram 15 sócios, né? Inclusive, existe uma curiosidade, por se saber, o porquê do nome 12 de maio, se eu sei. Exatamente, isso foi no dia 12 de maio de 1978, quando fizemos a primeira reunião e para, digamos assim, não ter outro nome igual que os outros concorrentes no edital poderiam pôr, né? Rádio São Lourenço, rádio... Alguma coisa que tivesse sinônimos também, né? É, daí, para não ter esse problema, a gente... Em que dia foi inaugurada a Rádio 12 de maio? Bom, ela entrou no ar, liberada pelo Dentelli, em 28 de junho de 1980. Nós temos aqui outra fotografia, essa aqui é a torre da emissora também. Essa aqui também é da mesma data ou ainda anterior, na fase de construção, seu filho? Essa ali é de dezembro de 1980, quando estávamos construindo a casinha do transmissor lá na torre, na linha costa. Nós temos aqui outra fotografia também, essa aqui já é no dia da inauguração? Essa aí já é no dia da liberação, quando o responsável Dentelli liberou e foi vistoriar os equipamentos. Estariam aqui os sócios também? Está nessa fotografia a maioria dos sócios e o vice-prefeito, seu Honório Bottega, representando o prefeito na época, na torre, né? Perfeito. Posteriormente também teve algum problema, a torre enfrentou alguns problemas e foi recuperada. O que aconteceu? Caiu a torre? Nós temos outra fotografia aqui também? Em 1989, exatamente no dia 28 de novembro, um vendaval derrubou a torre da época, né? Daí foi adquirida outra e instalada. Reconstruída, né? Reconstruída, como mostra, nessa fotografia que o senhor está apresentando agora. Nós temos outra, perfeito. Essa fotografia nova, né? Nós temos aqui mais também a presença de outras autoridades. Essa situação também faz parte da inauguração da emissora? Exatamente. Tem os cotistas, os sócios da empresa e o representante do Dental, que não me recordo o nome, né? Agora. Inclusive, ele está aqui também fazendo uso do microfone, seu Silvio. É a mesma situação também, né? Exatamente. Está lendo a liberação junto do Ministério das Comunicações para que a emissora pudesse entrar no ar. A informação que nós temos também é que o primeiro locutor foi o senhor Sirio Hitler, né? A primeira mensagem transmitida comercialmente. Procede, seu Silvio? Exatamente. Foi designado para ler a primeira matéria sobre a liberação da emissora e me sinto muito orgulhoso por ter sido o primeiro a usar os microfones da Rádio 12 de Maio na época. A equipe que também começou o trabalho da Rádio 12 de Maio, nós temos aqui uma das equipes que, evidentemente, com o tempo foi modificando, foi sendo alterada. Mas existem algumas pessoas que se destacaram aqui também no município de São Lourenço? É, ali tem, nessa fotografia, tem o Gilmar de Arré, tem o que hoje é advogado em Curitiba, né? O seu Ivo Zille, que é da Casam, o seu Paulo Martins, o seu Delfino Cril, que instalou, e o nosso Ivo Ogliari. Tem algumas pessoas que fizeram parte. Aqui nós temos mais outra equipe constituída também, outra equipe de trabalho, né? Mais recente também. Exatamente. Esse é mais ou menos uns seis anos posteriores. E desses que se encontram aí, uma boa parte ainda trabalham hoje na emissora, né? Ainda permanecer. O senhor assumiu a Rádio 12 a partir de que ano, como na administração, na direção geral? Inicialmente era o seu Santos Ili que estava administrando ela. Depois, em 1985, ele assumiu como prefeito, como também, junto com o Cairu, que era prefeito, ele foi para lá na prefeitura. Daí eu assumi definitivamente a emissora. Está aqui chegando no segmento final. E esse minuto é reservado ao nosso entrevistado. Seu Silvio, vamos deixar uma mensagem final, principalmente para os jovens, para as pessoas que estejam chegando hoje a São Lourenço do Oeste. Qual é a mensagem que nós deixaríamos para essas pessoas que estão começando a descobrir São Lourenço a partir de 96? Bom, eu acho, vim aqui em 67 e São Lourenço é bonito, é linda e sempre vamos pensar positivo. Indo para frente, tendo ideias positivas. Nunca pessimismo para ninguém. Sempre positivo. Valeu a pena investir em São Lourenço? Gostei, investi tudo o que eu tenho em São Lourenço do Oeste. Perfeito. Nosso muito obrigado pela sua colaboração para com o São Lourenço e também para a colaboração com o nosso programa. Muito obrigado. O programa Destaque retorna sábado que vem com mais um Pioneiro em Destaque. Até lá. E o Rio de Janeiro estarei no programa Destaque deste sábado. E o Rio de Janeiro está se divertindo. E o Rio de Janeiro está se divertindo. Obrigado.